Bonito é um dos lugares mais apaixonantes do Brasil e conhecer a região explorando as belas trilhas do local é o que o jornalista Paulo Cruz fez e nós mostramos agora pra você. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. A cidade de Bonito, que fica a cerca de 250 quilômetros de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, é considerada um dos melhores destinos do ecoturismo mundial. Rios e águas cristalinas, cachoeiras, fauna e flora incríveis e um povo muito acolhedor tornam os dias por aqui inesquecíveis. E para quem gosta de mais ação, a cidade também é a sede do Bonito na Trilha, que já está na sua quinta edição. O evento deste ano contou com mais de 170 veículos preparados para encarar as trilhas da região. A primeira parte começou com um desfile de jipes, quadriciclos e UTVs pela cidade. Depois, uma prova de habilidade, onde vence quem consegue ficar mais tempo nessa gangorra, sem tocar o chão. O almoço para a turma é um churrasco de dar água na boca, com uma deliciosa costela pantaneira. E para encerrar o dia, uma trilha leve, só para esquentar o clima. Quando o segundo dia amanhece, é hora de colocar mais uma vez as máquinas em ação. No caminho, os amantes do off-road aproveitam cada trecho alagado. Mais adiante, começa a parte radical da trilha, que aos poucos vai aumentando a dificuldade. Além dos veículos preparados, a habilidade dos pilotos é posta à prova. O último obstáculo é o mais pesado, e poucos são os que se aventuram nele. O terceiro dia do evento é um circuito fechado, com muita água e lama. A corrida aqui é contra o relógio, e vence quem conseguir passar pelos obstáculos no menor tempo possível. As mulheres também encaram o desafio, e mergulham os jipes na lama. O destaque do bonito na trilha, além do off-road e das belezas do lugar, é a confraternização entre os participantes, e a integração com a família. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã.